Aqui está o passarinho preto que eu falei para você, o filhote daquele preto lá que tem um vídeo lá no começo do canal que eu expliquei, contei a história que eles põem o coisa, os ovos no ninho do outro passarinho e quando nasce eles não cuidam. E aí com os outros passarinhos, o Sabiá que dá comida, olha como é que ele está, o Sabiá chegou, o Sabiá está dando comida para os filhotes ali, olha, olha lá, está vendo, olha lá, o Sabiá tem que dar comida no bico para ele e ele é mais guloso do que o outro, olha lá, o Sabiá está cuidando, está vendo, olha, é o preto, não tem nada a ver, o Sabiá está ali de bom coração dando comida, os filhotes do Sabiá estão aqui esperando a vez, porque se o Sabiá for dar comida para os filhotes dele primeiro, está aqui, olha lá, olha o filhotinho do Sabiá aqui, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele vai pra cima e aí é isso que eu falei de falar assim não não é assim lá o sabiá está dando comida para os filhotes, olha o outro filhotinho do sabiá aqui tá vendo? esse é o tiozão do mar, mais filhotes, essa sabiá está com quatro filhotes ontem eu passei aqui sabiázinha incrível, quatro filhotes, o normal do sabiá é dois filhotes e a sabiázinha está com quatro filhotinhos e mais o pretinho encostado lá que está dando trabalho para o sabiázão aqui ó, canta aí Bia, canta olha lá o sabiázão lá, tá vendo? é Bia, tem que dar comida para o garotinho aí, você também não tem culpa né Bia ele foi abandonado pela o pai e a mãe, o sabiázão chegou aqui ó, ele está com um negócio do bico e não é fruta não, ela conseguiu trazer uma lagartinha cara, um ovinho de lagarta aqui, um coisinha de lagarta aqui ó, vamos ver e o pretinho está lá ó, olha como que o pretinho está batendo as asas lá em cima, pedindo para o sabiázão para dar comida para ele, é que fica difícil para filmar aqui, vou pegar o sabiázão, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos subir aqui em cima, vem tizão vai tizão, vamos lá tizão, olha aqui o sabiázão, está vendo ó, está dando para ver, o sabiázão está com um negócio no bico ó, só que o sabiázão está procurando o filhote dele, o dele, aqui ó, o filhotinho do sabiázão aqui ó, olha aqui ó, está vendo ó, ele está procurando o filho dele, só que o pretinho está encostado ali ó, pretinho com o homem mais que os o próprio filho do sabiázão, o sabiázão é um bichinho de bom coração, não só o sabiázão, todos os passarinhos, entendeu, ele sabe que não é filho dele, mas ele dá comida, ele fala, poxa, eu sei que você não é meu filho, só que ele é escorado, todos os outros passarinhos dá comida, até o betivinho, que é um pássaro violento, dá comida para esse pretinho, entendeu, olha o sabiázão aqui ó, o sabiázão está procurando, o sabiázão está vendo que ele está desesperado, o sabiázão ali ó, o sabiázão está subindo, o sabiázão vai achar ele, o sabiázão está preocupado com ele, porque está vendo ele gritar lá em cima, o sabiázão precisa dar comida, o sabiázão está ali procurando ó, cadê o pretinho, cadê ele, não achou o pretinho para dar comida? o sabiázão, olha lá, olha lá, é viá, para poder aguentar trabalhar o dia inteiro, tem que subir na barra aí, olha aí, agora o sabiázão está aqui descansando um pouco, só cantando ó, ela assustou, ela acha que o pássaro, canta viázão deu comida para o outro lá, agora está aqui feliz, cantando o sabiázão está aqui feliz, cantando